Na região metropolitana, litoral norte, podem ter chuva, ventos fortes, granizo da mesma forma que houve em Panambi. Vamos ver na tela a previsão para a cidade nesse fim de semana. O pior da chuva foi durante a madrugada e pela manhã. O fim do dia deve acumular em 25 milímetros, é um volume alto, ainda tem esse alerta para a temporada até o fim da tarde. Amanhã o tempo ainda fica instável, mas a chuva é bem pouquinha. O que chama mais atenção é o frio, varia de 10 a 12 graus apenas a temperatura. E na segunda-feira sim é que o sol volta com mais força, mas esfria ainda mais a madrugada da segunda em Panambi, deve ter 6 graus apenas. E risco de temporal até o fim da tarde na metade norte, nessa faixa aqui mais perto de Santa Catarina. E a gente está vendo na tela as máximas de hoje, máxima de 18 em Santa Maria, em Pelotas, 16 em Bagé, 16 também é a máxima prevista para Caxias do Sul. Mas esfria ainda mais amanhã, veja as mínimas do domingo, 6 graus em Livramento, 5 em Bagé, 8 em Alegrete, Uruguaiana, 12 em Santa Rosa. Na capital o dia começa com apenas 11 graus, o tempo vai abrir em parte do estado, porque atrás da frente fria vem uma massa de ar frio. Então toda essa região em amarelo vai ficar com o tempo mais aberto, o sol predominando. E na metade norte ainda pode ter chuva, uma chuva fraca de forma isolada. Próxima tela aí tem o fim de semana em Esteio, com máxima hoje de 18 graus, a maior parte da chuva foi de manhã, mas pode chover ainda de tarde. Domingo com máxima de 17 e frio, mínima de 9, ainda com tempo instável.